Quero conversar com vocês a respeito de uma palavra-chave que aparece aí nesse primeiro capítulo. Não vou ler todo o capítulo, até sugiro a vocês que leiam depois o primeiro capítulo com mais cuidado e atenção, com mais tempo do que a gente vai dedicar aqui hoje. Vocês devem ter percebido nas nossas últimas reuniões aqui, Paulo Júnior e eu, uma preocupação com as palavras e a gente às vezes lida com uma mesma palavra que tem dois significados. Por exemplo, na semana passada a gente falou a respeito da palavra lei. No Novo Testamento a palavra lei tem dois significados totalmente distintos para uma mesma palavra. Às vezes a gente tem duas palavras com o mesmo significado na nossa tradução. Por exemplo, o Novo Testamento tem duas palavras para trabalho. Nós traduzimos por trabalho, mas o original grego ali são duas palavras distintas com significados distintos e às vezes a gente perde isso. E às vezes a gente tem uma palavra, como a que a gente vai lidar com ela aqui agora há pouco. E a gente tem a sensação de que nós estamos entendendo todo mundo a mesma coisa a respeito dessa palavra, especificamente dessa palavra. Eu queria conversar com vocês sobre a palavra salvação que vai aparecer aí na carta que Pedro escreve. Mas antes, baixa sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo por favor. Deus amado, continua a falar conosco de forma que a gente possa entender. Temos absoluta certeza que desde a primeira reunião o Senhor tem falado através do teu Espírito aqui, deixado testemunhos, deixado palavras muito fortes aqui para essa comunidade. Para esse povo que se reúne aqui nesse instante, para todos nós que estamos aqui, temos certeza de que o Senhor tem falado. Dá-nos sensibilidade para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, dá a cada um de nós aqui um coração ensinável. A cada um de nós, dá através do teu Espírito, em graça, um coração aberto a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Diz assim, primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia da Bitinha. Então Pedro começa aí no primeiro versículo dizendo, olha, estou aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo para vocês, ele vai falando a respeito de várias regiões. A Galáxia, por exemplo, não é uma cidade, é uma região. Então estou escrevendo para vocês. Ele vai falar a respeito de várias coisas, mas dado o nosso tempo aqui, queria te convidar para ler o versículo 8. Vocês aí do ponto, da Galáxia, da Bitinha, mesmo não tendo visto, mesmo não tendo visto a Jesus, versículo 8, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, na verdade, mais ou menos 40 anos, no momento dessa carta, que Jesus já tinha ido aos céus. Então essa turma nunca viu Jesus, mas amava Jesus. Como ele diz, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da fé? A salvação das suas almas. Eu queria pensar com vocês sobre isso, sobre essa questão que envolve a salvação das almas. E ele continua. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, Isaías, por exemplo, os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito de Cristo apontava que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiram aqueles sofrimentos. Muito bem. Não precisa me responder, mas passa pela sua cabeça o que quando a gente fala a respeito de salvação. Para a maioria, para a maior parte de vocês, uma pessoa salva o que seria? E o contrário de uma pessoa salva, uma pessoa perdida, o que seria na cabeça de vocês? É bem provável, bem provável, que passa pela cabeça de vocês o seguinte, uma pessoa perdida é uma pessoa que vai morrer e vai para o inferno. E uma pessoa salva é uma pessoa que vai morrer e vai para o céu. Talvez. Isso faz parte do inconsciente cristão ocidental dos nossos dias. Uma pessoa salva é aquela que morre e vai para o céu. Uma pessoa perdida é aquela que morre e vai para o inferno. E eu queria fazer algumas análises com vocês, eu queria levar vocês a um raciocínio, para a gente entender se é disso que Pedro está falando. Se Pedro está falando que salvação tem a ver com o lugar. Salvação tem a ver com o lugar para onde nós vamos, ou para onde nós não vamos. Será que é isso? Nós vamos ler aqui no texto? Queria colocar uma coisa para vocês. Jesus é uma das pessoas que fala a respeito de inferno no Novo Testamento. Aliás, uma das poucas pessoas que falam de inferno no Novo Testamento. A palavra inferno que Jesus usa no Novo Testamento, que nós traduzimos por inferno, é a palavra geena. Deixa eu explicar isso para vocês, porque eu acho que, ao entender essa palavra, talvez você se surpreenda com o significado dela. Vocês devem saber, a cidade de Jerusalém, uma cidade, inclusive até hoje, uma cidade que está num monte. Ao redor da cidade de Jerusalém tem alguns vales. Um dos vales que está ali ao redor de Jerusalém era o lixão de Jerusalém. Pensa que nós estamos trabalhando numa cidade que tem dois mil anos. Então, no primeiro século, nos dias de Jesus, havia um vale. Nesse vale, cadáver era jogado, lixo era jogado. Então, o que tinha para jogar era o lixão da cidade, era esse vale. E nesse lugar, chamado Geena, que nós traduzimos por inferno, o pessoal jogava enxofre também, para que aquele lixo que estava ali fosse rapidamente queimado, decomposto e assim por diante. Mas era o lixão da cidade. Então, quando Jesus diz assim, olha, se o teu olho direito te faz pecar, presta bem atenção. É melhor você arrancar o olho, mas que o seu corpo não vá todo ele para o Geena. Não vá para o inferno. Segundo a nossa tradução. Vou voltar um pouquinho do tempo. Bem antes de Jesus, muito tempo antes de Jesus, esse mesmo vale, chamado de Geena, tinha na origem hebraica o nome Tofete. Deixa eu explicar isso. É o mesmo nome. Só que os dias de Jesus são os dias do Império Romano. A língua era grega. Se a gente voltar no tempo, quando o povo de Israel, lá atrás, nos dias dos reis, como Davi, como Manassés, como Josias, reis da monarquia de Israel, estavam ali, a língua não era o grego. A língua era o hebraico. Aí, esse mesmo vale, que nós traduzimos por inferno, em grego chamado Geena, tinha o nome de Tofete. Vou te explicar isso bem para vocês. O que era o Tofete? Era o lugar aonde algumas pessoas sacrificavam os seus filhos em sacrifício vivo. Nesse lugar, em Jerusalém. A cultura fenícia entrou dentro da comunidade de Israel, em especial a partir de Jezabel e do rei Acabe. E aí, os israelitas, os judeus, os filhos de Abraão, entenderam, assim como os fenícios, que para obter o favor de Deus, deveriam fazer sacrifícios, sacrifícios humanos. Então, reis como Acás e como Manassés, pegaram seus filhos e queimaram vivos nesse lugar. E o nome desse lugar era Tofete, porque Tofete é tambor. À medida que os filhos eram levados para aquele lugar, eram queimados, eles começavam a tocar o tambor bem alto para que os pais não ouvissem o grito dos filhos queimando. Entenderam? Quando Deus fala a respeito desse lugar, Ele diz assim, esse lugar me dá náusea. Deus falando, eu nunca pedi isso para vocês. Isso é o que os outros povos ao redor de vocês fazem. Isso embrulha o meu estômago. No entanto, rei após rei, continuou trazendo rei de Israel, continuou trazendo essa prática para esse lugar, até que surge um rei fantástico, Josias. Para acabar com essa prática, ele fez o seguinte, ele pegou alguns corpos que estavam enterrados, pegou os ossos, demoliu, pegou esses ossos e esmagou, triturou os ossos e aí jogou os ossos nesse lugar, exatamente nesse mesmo lugar. Em outras palavras, o que Josias fez foi profanar esse lugar. Aí ninguém mais fez sacrifício vivo nesse lugar. E esse lugar virou o Geena do Novo Testamento, o lixão de Jerusalém. Entenderam? Esse lugar nunca foi um lugar aonde, em momento algum da história, Deus pensou que alguém fosse parar lá. Ao contrário, ele criticou esse lugar. É o lugar que nós chamamos, na nossa tradução do Novo Testamento, inferno. Então, vou repetir a minha pergunta. Eu não estou aqui para polemizar, eu estou aqui para produzir libertação. Presta bem atenção nisso. Será que quando Pedro, será que quando o Novo Testamento fala a respeito de salvação, ele fala a respeito de ir para algum lugar? Ou, quando fala a respeito de pessoas perdidas, fala a respeito de pessoas que vão para algum lugar? Será que salvação e perdição tem a ver com uma geografia? Vou fazer uma pergunta difícil para vocês, também não me respondam. Só pense. quando foi que Jesus falou que nós iríamos morrer e iríamos para o céu? Você consegue imaginar? Você consegue buscar aí no seu conhecimento do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falando, prometo a vocês, quando vocês morrerem, vocês vão para o céu. Talvez, passe pela cabeça de vocês, um texto de Jesus dizendo assim, não se turbe o coração de vocês. Talvez passe esse texto pela cabeça de vocês. Olha, não deixe o coração de vocês ficar turbado, bagunçado, preocupado. Eu vou sair daqui e vou para a casa do meu pai preparar para vocês uma morada. Lembram desse texto? Nosso inconsciente cristão ocidental, século XXI, acha que Jesus está falando de ir para o céu e preparar para nós uma morada. Só que eu preciso da sua atenção. Quando Jesus está falando com aquela turma ali e usa a expressão casa do meu pai, aquela turma está entendendo o que ele está falando. Ele não está falando de céu. Deixa eu ajudar vocês. bem antes dessa fala de Jesus, Jesus vai ao templo de Jerusalém numa Páscoa, numa das várias Páscoas que Jesus foi. Quando Jesus vai ao templo, ele vê pessoas que estão fazendo comércio no templo. Lembram desse episódio? Aí Jesus pega um chicote e começa a derrubar a mesa das pessoas, bater com o chicote nas mesas. Animais que estavam ali são soltos naquele lugar e ele diz assim, presta bem atenção, você deve lembrar, Jesus diz assim, vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de ladrões. O que Jesus está falando? Do céu ou do templo? Qual era a casa do meu pai? O templo. E ele continua, os judeus se reúnem ao redor dele e dizem assim, qual que é a sua, Jesus? Literalmente. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Dá para a gente um sinal de que você é uma pessoa especial? Aí ele diz assim, vou dar para vocês um sinal. Destruam esse templo e eu vou reconstruir esse templo em três dias. O pessoal está louco? Foram 46 anos para construir esse templo, como é que você vai construir em três dias? Ninguém entende nada, né? Mas João ao escrever diz para a gente o seguinte, Jesus estava falando do seu corpo. Então presta bem atenção na conexão. Quando Jesus diz assim, eu vou sair daqui e vou para a casa do meu pai preparar uma morada. Ok? Quando Jesus passa três dias fora daqui, aonde que Jesus estava? Na cruz, morreu e ressuscitou. Quando ele volta, ele prepara um corpo. e é o que o texto de João diz para a gente. Então presta atenção na pergunta. Será que salvação tem a ver com ir para algum lugar ou tem a ver com todos nós fazermos parte de um corpo, que é o próprio corpo dele? Será que salvação tem a ver com uma geografia, com um lugar para onde nós vamos? ou nós sermos transformados em outra pessoa? Entenderam a pergunta? Isso é uma pergunta séria e que deve produzir nas nossas cabeças libertação. A história da... Eu estava vendo a música aqui, falando a respeito do cordeiro e a gente tem que tomar um certo cuidado a respeito dessa nossa leitura do cordeiro. Quer ver? Volta para Pedro e leia comigo por favor. Lá o verso... o verso... 18. Pedro falando, tendo o mesmo contexto. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, que vocês foram resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo como um cordeiro. Pensa comigo, gente, que hora que o sangue de Jesus foi derramado como um cordeiro? Foi na cruz? Foi, né? Não temos dúvida disso. Só que o que que o texto diz? Como precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Só que é o seguinte, esse cordeiro foi conhecido, segundo Pedro aqui, foi manifesto quando? No primeiro século? Em Jerusalém? O sangue de Jesus, o cordeiro, foi morto antes da criação do mundo. Apocalipse também fala a respeito a respeito disso. O cordeiro foi morto, Jesus foi sacrificado antes que houvesse criação. Isso aconteceu na eternidade. Nos dias do primeiro século, aquela imagem que estava ali, aquele visual que estava ali, foi a explosão visual terrena do que na eternidade já havia acontecido. Porque Cristo morreu com um cordeiro que derrama o seu sangue muito antes de haver criação. Por que eu estou tocando nisso? Na cabeça de cada um de nós aqui, há uma tendência de achar que Deus está resolvendo algum problema na cruz. Deus está trazendo na cruz algum remédio, Deus está remediando os nossos erros. Nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos prestar bem atenção nisso. Isso vem de longa data. Lá atrás, logo depois que Jesus morreu, logo depois que os apóstolos também morreram, vocês devem se lembrar, os judeus eram extremamente organizados. Então, os apóstolos de uma forma geral, João inclusive foi o último, já haviam morrido. Surgem então os judeus dizendo o seguinte, olha, essa história de que Deus tem filho e que o filho de Deus morre é absurda. E surge dentro da igreja cristã alguns homens que a gente costuma chamar na história de pais apostólicos. que começam a levantar e a defender a fé com base nas escrituras. Talvez o principal representante dessa escola que está aí talvez seja Agostinho, bem conhecido de todos nós. Mas muitos se levantaram para a defesa da fé. E aí, havia essa pergunta, por que é que o filho de Deus foi para a cruz? Por que é que o filho de Deus morreu? Entre os nossos pais apostólicos gregos, havia a seguinte compreensão, Jesus morreu na cruz porque assim que o homem pecou lá no Éden o diabo passou a adquirir alguns direitos sobre os homens então Jesus vai lá na cruz e faz uma transação com o diabo e o diabo agora não tem mais poder sobre os homens. Os pais apostólicos da igreja principalmente os gregos faziam essa compreensão a cruz era uma satisfação que Deus estava dando ao diabo. se você buscar algum texto bíblico para isso talvez você encontre algum apoio os nossos pais apostólicos latinos já pensavam de uma forma diferente eles pensavam assim na verdade o homem ao pecar ele contrariou a lei de Deus e a lei de Deus precisava de alguma satisfação então a cruz foi uma satisfação à lei essa palavra satisfação é uma palavra importante se você lembrar das crônicas de Nárnia se você lembrar lá do C.S. Lewis lembra do Aslan do leão do menino do Edmund que está ali naquela história toda você vai perceber aquele desenho sendo feito exatamente nesse sentido como se Jesus tivesse ido para a cruz dando uma satisfação à lei ou dando uma satisfação ao diabo veja bem fica parecendo que nós temos alguém acima de Deus na história muita gente entende que a cruz é essa satisfação semelhante ao que aconteceu por exemplo nos dias do profeta Daniel quando o rei Dario impetrou uma lei ele disse o seguinte o rei Dario impetrou a lei que era assim se alguém nos próximos dias orar a qualquer Deus que não seja a mim mesmo ele deve ser jogado dentro da cova dos leões lembram desse episódio e aí muito rapidamente o rei não percebeu mas ele foi manipulado exatamente para fazer com que Daniel fosse levado para a cova dos leões e aí Daniel é pego em oração chama lá Daniel vai embora pode ir para a cova dos leões porque o rei Dario colocou uma lei aí o Dario falou logo Daniel caramba gosto demais de Daniel mas é a lei se é a lei até eu tenho que me submeter a ela essa é a compreensão que algumas pessoas fazem da cruz como se o próprio Deus tivesse que se submeter a uma lei dele mesmo entenderam? mais recentemente na nossa história apareceu uma outra forma de olhar para a cruz a cruz como uma satisfação ao próprio Deus como se Cristo estivesse morrendo na cruz para apresentar para Deus o seu sangue para que aí Deus pudesse nos perdoar vocês já devem ter ouvido essas interpretações também o detalhe dessas interpretações todas é que no final das contas o Deus de Jesus nunca é apresentado como pai ele é sempre um Deus que tem alguma coisa faltando e que precisa de receber alguma coisa e esse não é o Deus e pai do nosso Senhor Jesus a cruz nunca foi para isso absolutamente nunca foi para isso a cruz acontece muito antes que houvesse erro muito antes que houvesse pecado a cruz já havia acontecido na eternidade para que para que nós entendêssemos o amor para que nós todos que estamos aqui pudéssemos entender olha aquele que não negou o seu próprio filho em favor de nós vai nos negar o que absolutamente nada entenderam a cruz é antes que houvesse erro a cruz não é uma remediação ao problema do homem a cruz é a explosão eterna do amor de Deus em favor de nós para mexer com as nossas consciências e para que as nossas almas sejam salvas entenderam salvação não tem a ver com morrer e ir para o céu salvação tem a ver com ser transformado em uma outra pessoa ter as nossas mentes salvas ter a nossa alma salva e ter a compreensão de que agora nós somos outras pessoas e aí se você quiser entender isso com mais cuidado você pode olhar junto comigo também para terminar aqui Pedro dizendo lá no versículo 3 do mesmo capítulo ele diz assim bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos o que que está aí na sua Bíblia? regenerou é a melhor tradução foi ele nos fez nascer de novo ele nos regenerou ele não reparou um problema não é que nós estávamos com defeito e aí nós fomos reparados não nós fomos regenerados nós fomos gerados de novo vou repetir bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo porque conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos nós precisamos entender isso o que Jesus fez por nós foi nos transformar em pessoas novas pessoas que olham para a vida de uma forma totalmente diferente pessoas que tem o Espírito Santo e entendem o sentido da vida ao sermos gerados de novo nós agora olhamos para a pessoa de um jeito diferente nós olhamos para o irmão de uma forma diferente nós olhamos para os pais de uma forma diferente nós olhamos para os amigos de uma forma diferente nós olhamos para o trabalho de uma forma diferente porque nós não somos mais as mesmas pessoas nós nascemos de novo no entanto nosso orgulho nos impede de assumir isso nós temos muita dificuldade de olhar por exemplo para aquela situação de Jesus com Nicodemos e criticar Nicodemos mas nós até hoje temos a mesma dificuldade vocês devem se lembrar um dia Nicodemos aquele homem que é um grande conhecedor das escrituras procura Jesus à noite e começa Jesus é o seguinte dado o que o senhor está fazendo aqui o senhor só pode vir de Deus aí Jesus interrompe e fala assim Nicodemos que a gente fala um negócio você precisa nascer de novo Nicodemos mas como assim nascer de novo por acaso eu posso voltar lá para a barriga da minha mãe e nascer de novo aí Jesus diz assim olha o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito então Nicodemos não fica triste não vou te dizer de novo você precisa nascer de novo nós somos muito orgulhosos e achamos que é só Nicodemos que não entendeu isso mas até hoje nós temos dificuldade de entender isso até hoje nós temos dificuldade de entender que nós todos nascemos de novo nós não somos as mesmas pessoas e ao não entender isso a gente conflita a nossa vida com aquilo que a nossa alma nos diz que a nossa alma não é mais a mesma nós já fomos tocados pelo amor e como pessoas foram tocadas pelo amor e que receberam o espírito de Jesus não faz mais sentido a gente olhar para a vida do mesmo jeito porque nós nascemos de novo nós somos pessoas salvas e ser uma pessoa salva não significa dizer que nós vamos morrer e vamos para o céu não significa dizer que todos nós temos a vida eterna agora nesse instante nesse momento é isso que Jesus faz ao derramar o seu sangue na cruz e aspergir sobre todos nós isso quando quando foi que Jesus fez isso muito antes de nós estarmos aqui muito antes de nós termos cometido qualquer erro porque os erros são um problema para nós mas nunca foram um problema para Deus eu vou repetir porque essa palavra fora de lugar fica estranha os nossos erros nos machucam as nossas falhas nos machucam comprometem as nossas relações mas não muda absolutamente nada em Deus eu vou repetir um jovem um dia conversando com Jó falou assim Jó deixa eu te falar uma coisa quando você olha para as nuvens está vendo as nuvens lá Jó está bom estou vendo as nuvens aí o jovem fala para ele assim Jó os seus erros fazem o que com aquelas nuvens nada e os seus acertos fazem o que com aquelas nuvens também nada as nuvens o orvalho o que cai das nuvens a chuva sempre foram símbolos do próprio Deus o que o jovem está dizendo para Jó é o seguinte os seus acertos e os seus erros não fazem absolutamente nada com aquelas nuvens e também não fazem absolutamente nada para com Deus os nossos acertos não nos fazem mais amados por Deus os nossos erros não nos fazem menos amados por Deus porque o que Deus demonstra no seu amor foi demonstrado muito antes de nós estarmos aqui para que as nossas almas sejam salvas e para que nós possamos de uma forma totalmente diferente as nossas vidas e assim as nossas relações são revistas porque nós agora somos pessoas que olham para a vida de uma forma totalmente diferente por uma razão muito simples que nós nascemos de novo e todos nós somos pessoas cujas almas foram salvas cujo espírito habita por isso que quando as coisas não estão caminhando de acordo com o espírito que habita em nós nós entramos em alguns conflitos e as coisas parecem não fazer sentido e não fazem mesmo porque nós não somos mais as mesmas pessoas se nós não somos mais as mesmas pessoas nós não podemos mais continuar fazendo as mesmas coisas porque isso não combina mais com a gente porque nós somos outra pessoa porque simplesmente nós nascemos de novo salvação não tem a ver com ir para algum lugar salvação significa compreender que a vida eterna é agora nós somos pessoas eternas nós temos valores que são eternos todos nós nós tocamos no invisível e no eterno porque nós fomos lavados pelo sangue do cordeiro e quando é que isso aconteceu na eternidade num momento histórico no primeiro século da nossa história cristã isso aconteceu de forma que os homens viram aquela é a explosão aquele é o rasgo na história para que um dia os olhos humanos vissem o que aconteceu na eternidade quando João vai para Apocalipse isso é muito bonito gente o livro de Apocalipse é um livro que não sei se vocês sabem é o livro que tem mais comentários bíblicos de uma forma geral e aí a gente infelizmente se perde numa leitura simples a gente devia voltar com o coração mais simples para Apocalipse e não tentar interpretar tanta coisa e ler o livro de Apocalipse quando João é levado ao trono João vê lá uma figura que ele não consegue representar bem parece uma pedra preciosa é o próprio Deus no trono ele tenta expressar isso com o linguajar do primeiro século e com o vocabulário que ele tinha no primeiro século então ele vai falar de Deus como um jaspe um sardônio uma pedra preciosa mas ele diz o seguinte Jesus está ali de que jeito que Jesus está ali é muito forte isso Jesus está ali no trono do lado do pai mas não como um leão Jesus está ali como um cordeiro e Jesus olha para o cordeiro e fala assim e ele tem a imagem de um cordeiro que foi morto ele de fato esteve morto mas agora vive vive de eternidade a eternidade e é um cordeiro diferente porque ele tem chifres chifres naquele contexto é sinal de poder esse é o cordeiro o cordeiro que reina ele podia se apresentar a nós nessa imagem de diversas formas mas ele se apresenta como quem morreu por todos nós e de novo morreu quando? quando nós erramos? não antes de qualquer erro porque o que Deus tem para nós não tem a ver com os nossos erros e acertos o que Deus tem para nós é que nós sejamos outras pessoas que olham para a vida de uma forma totalmente diferente da que nós estamos olhando agora para que outras pessoas possam olhar para nós e falar opa achei o caminho olhei para o Antônio e falei ah lá olha a referência esses somos nós pessoas salvas não são pessoas que vão morrer e vão para o céu simplesmente são pessoas que estão aqui agora vivendo o eterno vivendo o Espírito de Deus que está em nós e é por isso que nós amamos porque o Espírito de Deus foi derramado nos nossos corações nós amamos e quando nós não amamos isso não bate porque nós agora não somos mais pessoas que não amam se nós deixarmos de amar nós ficamos confusos e aí aquilo não bate mais com quem nós de fato somos porque nós nascemos de novo nós temos muita dificuldade de entender isso por isso nós precisamos do Espírito Santo guarda isso a salvação não é lá a salvação já foi e nós simplesmente somos pessoas salvas no agora no futuro no para trás porque nós somos eternos entenderam? baixa sua cabeça feche seus olhos ora comigo Deus Todo-Poderoso batiza-nos nessa compreensão batiza-nos na compreensão de que nós não somos os mesmos e quem nós somos? somos filhos todos nós somos filhos Jesus é o primogênito o primeiro de muitos filhos e é o próprio Jesus que nunca se envergonha de que nós sejamos também chamados de filhos e de irmãos batiza-nos na compreensão de que todos nós nascemos de novo todos nós somos habitação do Espírito todos nós somos uma nova pessoa todos nós temos a mente de Cristo todos nós a partir de agora amamos porque o Espírito do Senhor foi derramado nos nossos corações em amor e nós temos que viver a vida coerentes com isso senão nós nos confundimos e ao nos confundirmos nós confundimos também as outras pessoas ao nosso redor em nome de Jesus batiza-nos na compreensão de quem nós somos pessoas novas novas em Cristo Jesus amém